Cara, hoje aqui no Minecraft, nossa aventura vai ser muito legal, porque eu vou jogar um modo muito bizarro, cara. Eu não sei como explicar que modo é esse, porque o Minecraft quebrou, eu quebrei meu Minecraft com isso daqui. E antes de começar, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e olha isso, cara. Olha o meu mundo, que tá tudo bugado, cara. Tá tudo invertido, tudo doido, cara. Porque, ó, começando aqui pela grama, cara. A grama, ela meio que virou terra e a terra virou grama, ó. Vocês tão vendo? A parte marrom que era pra ser verde, tá marrom. E a parte verde era pra ser marrom. E tá verde. Tá, a grama tá invertida. O que era pra ser terra virou grama. Por exemplo, eu pego uma terra aqui, isso daqui era pra ser uma terra toda marrom. Ela é uma terra toda verde, entenderam? A grama inverteu. Então, aqui também é assim, ó. Nossa. Meu Deus do céu, olha os drops. Nossa, o tamanho desse... Meu Deus do céu, tá esticado, as coisas tá esticado, cara. Deixa eu quebrar aqui também, estica. Os drops são, tipo, todos esticadões, cara. Todos bizarros e assustadores, cara. Que doideira, tá? Quer mais? Quer mais? Quer mais? A plantação aqui tá no ar. Não tá plantada na terra. Tá plantada no ar. Que loucura é essa? Eu não sei. Mas quando você planta alguma coisa, você planta ela no ar, cara. Que doideira. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver. Meu, louco, louco. É um dos modos mais bizarros que eu já joguei no meu Minecraft, cara. Que doideira. Deixa eu ver aqui, ó. Cenoura. Cara, é muito doido. Muito doido mesmo. Muito doido mesmo. Cara, olha os itens dropados no chão. Estão todos esticados, cara. Deixa eu pegar. Villager! Villager pegou meus negros. Nossa, olha os Villager! Caraca! Os Villager tão com cara de Steve, cara. E, ó. Lembrando aqui, cara. Fica até o final do vídeo. Porque no final do vídeo, eu vou piorar esse negócio. Vai piorar. Esse negócio não tá... Não tá no máximo, não. Tá. Meu Deus, olha o céu. Olha essa galinha. Meu Deus do céu. Faz barulho de ovelha, galinha. Pera. Deixa eu derrotar essa ovelha. Ah, dropa a cara de galinha! Ih, lã! Hã? O quê? Meu Deus. Tá. Tá. Assim. Não faço a mínima ideia do que tá acontecendo aqui. Vamos pegar aqui, ó. É. Coisa pra fazer uma... Vamos fazer uma Crushing Table agora. Crushing Table tá de boa. Ufa. Ainda bem que não zoaram a Crushing Table. Fazer pão aqui. O pão tá normal? O pão tá normal por enquanto. Tá. Beleza. Só dropando ele que ele fica esticadão, mas... Fora isso. Tá normal. Meu Deus, eu como assim, ó. Muito estranho. Como assim, cara? E... Nossa, olha a minha... A minha vida tá vazia agora que eu vi. A minha fome é tipo carne de zumbi. Que doideira. Tá. O... Ah, o Golem tá de boa. Que louco. O Golem tá de boa. Não mudou nada do Golem. Mas... Opa, eu vi galinha... Quê? Não. Se essa galinha dropar carne de ovelha... Eu vou... Eu vou sair desse jogo. Eu vou desistir. Eu desisto. Se essa galinha dropar ovelha... Eu desisto. Meu Deus. Dropar ovelha não. Dropar carne de ovelha... Eu desisto. Calma aí. Dropou. Dropou a carne de ovelha. Ah, não, não, não. Não é possível. A galinha virou ovelha. A ovelha virou galinha. Que doideira. Tá, beleza. Beleza. Respira, respira. Que esse modo vai ficar pior, Pixel. Esse modo tende a piorar. Tende a piorar, infelizmente, galerinha. Vamos pegar aqui agora. Eu quero ferro, cara. Vamos pegar... Aqui eu tô com fome. Eu não sei se eu tô com fome, se eu não tô. Eu não sei quando eu tô com fome. Cara, é bizarro mesmo. Vou pegar aqui e fazer uma picareta mesmo. Depois eu faço o machado aqui. Vamos pegar a nossa picareta na mão. Tá de boa a picareta. Por favor, não esteja bugada. Não está bugada. Pega aqui pedra. E agora eu pego mais pedra aqui. Isso. E agora é só colocar... Quê? Que porta é essa, cara? A porta tá invertida. Eu não tinha visto. A porta tá invertida. Eu não tinha visto isso, cara. Que doido. Tá, vamos fazer um machado aqui. Machado de pedra normal. Tá de boinhas. Não tem nenhuma diferença. Beleza. Vamos pegar aqui. Mais madeira. Deixa madeira aqui no inventário. Beleza. Agora, vamos derrotar esse golem aqui. Vou precisar derrotar esse golem aqui. Porque eu quero ferro. Pra ver se tem alguma coisa diferente nas coisas de ferro. Vamos pegar aqui o golem. E vamos derrotar ele. Ih, o golem não quer. Golem. Golem. Meu Deus. Vem, golem. Golem. Ih, o golem tá... Bugou. Ele quer me atacar, mas ele não quer. Meu. Ah, agora ele vai andar. Meu Deus. Ah, vai assim mesmo. Beleza. Bugamos o golem. Meu Deus. Esse machado tá quebrado. Aí. Tá bom. Beleza. O ferro é esticadão. Muito engraçado. Ih. Deixa eu colocar aqui na Crashing Table. Vamos ver se dá pra fazer algum item. Eu vou fazer uma picareta de ferro. Que é melhor aqui pra gente. Nesse exato momento. Vamos ficar aqui. E vamos fazer uma picareta de ferro. Normalzinha também. Cara, ele tinha uma caverna por aqui, né? Uma caverna doida aqui. Hum. Quero testar um negócio, cara. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Hum. Cara. Ah, tá. Achei. Achei. A caverna tá aqui. Aqui. Deixa eu ver. Não. Não tem nada. Beleza. Vamos ver. Cara, minha visão tá toda do lado. Aí, beleza. Melhorou. Nossa, minha visão tava toda com zoom, cara. Não sei porquê. Mas, beleza. Vamos ver aqui embaixo. Vamos cavando pra baixo. Vamos cavando pra baixo. Por enquanto tá de boa, galerinha. Eu vou piorar. Vai piorar. Vai piorar, galera. Vai piorar. Vai piorar e vocês vão ver como que vai piorar. Vai piorar muito. Vai muito. Vocês vão ver. Vocês vão ver. Calma, calma. Vamos pegando aqui. Vamos cavando aqui. Tentando encontrar uma caverna e não acho, cara. Quê? Diamante? Quê? Diamante? Tá bom. Achei diamante na camada... Quê? Não é possível. Não. Galera, eu realmente... Diamante? Não é muito diamante. Não, não é possível. Isso daqui é muita coincidência. Eu desci tanto assim, galerinha. Galera, eu desci tanto assim. Ganhei diamante. Acabou. GG. Não, pera. Não é possível. Não é possível. Galera, eu não editei. Eu não coloquei o diamante aqui, eu juro. Não foi eu. Ah, ferro. Aí, ó. Ferro aqui. De boas. Caraca. Como assim? Não, pera. Como assim tem terra aqui, cara? Doideira. Terra, tá bom. Tá. Beleza. Vamos continuar cavando. Deixa eu continuar cavando aqui. Pra ver o que eu acho. Vamos ver, vamos ver. Cara, cavei demais e não achei nenhuma caverna. Vamos subir. Senão eu vou ficar descendo aqui infinito e não vou achar nada. Tá, mas beleza. Eu achei diamante já, mas numa camada que não tem diamante. Eu quero testar esse diamante pra ver se ele funciona. Então, já vamos subindo aqui e vamos ver esse negócio aqui, cara. Eu quero ver se esse diamante é real. Porque se... Cara, será que é real mesmo? Não, se for real, GG. Já ganhamos aqui e já era, né? Já estamos com diamante. Oito, sete, seis, cinco. Tá, beleza. Ah, dá. Deu tempo. Deu, deu, deu certinho. Isso, deu. Nossa, deu certinho. Tá, agora eu vou usar esses diamantes aqui pra fazer minhas coisas, cara. Deixa eu ver aqui. Dá pra fazer? Caraca, pega uma craft em tempo aqui. Vamos ver. Dá pra fazer as coisas de diamante. Mentira. Não! Hã? Por que não dá? Não, pera. Eu tô fazendo os crafting errados? Não, tá certo. Faz uma espada. Espada. Picareta de diamante. Caraca, não tá indo não, galerinha. Oxe. Mas por que não? Pera. Ah! Tá lá embaixo. Isso daqui não é diamante não. Ai, fui trollado. Não acredito. Era carvão. É carvão, galerinha. Pera, deixa eu testar. Ah, não, cara. Não, não é possível. Não é possível. Não é possível. Eu acho que é carvão. Nossa, galerinha. Nossa, a gente foi trollado. Eu fui trollado legal, galerinha. Eu fui muito troll... Meu Deus, olha a fornalha, cara. Como que ela é. É carvão, quer ver? É carvão. Cadê o ferro? É carvão? Não, não. Eu acho que... Nossa, eu achei que... Deixa eu pegar diamante. Mas beleza. Vamos piorar esse negócio aqui. Eu vou colocar outra textura aqui. Vou adicionar mais uma textura. E aí, vocês vão ver que, cara... Vai piorar. Vai piorar. Vamos dar... Meu Deus do céu. Vocês estão vendo, né? Agora, além de todo zoado, invertido, o mapa se move. Ai, meu Deus. Minha cabeça está toda bugada já. Olha o pão. Olha o pão. Cara, e olha andando. Andando. Parece que, sei lá, eu estou sendo puxado. É muito estranho andar nesse negócio. Olha isso. É muito estranho andar nesse mundo. E olha isso. Olha o vidro. Cara, é doido demais, cara. É louco demais esse negócio. O mundo vai... Meu Deus. Olha, até no inventário aqui, ó. Até na minha mão ele fica girando. Muito doido. Muito doido mesmo. Olha isso, cara. Então... Olha a crashing table. Que loucura, cara. Olha a crashing table. A porta também. A porta arrumou. Ela arrumou, mas está toda... Cara, a água também. A água já se mexia, mas agora... Mais bizarro ainda, cara. Parece, sei lá. É muito doido. Parece que tudo virou água, cara. Está tudo com efeito de água aqui, cara. É muito doido. Piorou. Então, é isso, galerinha. É isso que eu falei que ia piorar. Olha isso. Olha esses blocos no meu inventário. Nossa, eu estou começando a ficar zonzo, galerinha. Estou começando a ficar zonzo aqui. Meu Deus do céu. A cerca também, tudo se mexe, cara. Tem algumas coisas que eu acho que você olha assim e parece que não está mexendo. Mas depois que você olha de novo, você vê que se mexe, cara. Olha que doido. Olha o chão aqui. Olha isso. Olha a água. Ai, que doido. Que estranho, cara. Nossa. Da hora que, tipo, as coisas... Se você olhar para a água... Meu Deus. Nossa, é bizarro. Às vezes você não percebe que está se movendo. Às vezes você percebe. É muito doido, cara. Nossa, eu vou minerar aqui. Vamos cavar. Ai, meu Deus. Minha cabeça. Nossa, estou com dor de cabeça já. Ah, a pedra também. Ah, óbvio que a pedra mexe também. É óbvio que as pedras também mexem, né? Não ia ser Minecraft doido se não fosse isso. Meu Deus. Olha o carvão que dropa diamante aqui também se mexendo. Ó, mas galerinha, é o seguinte. Se vocês gostaram dessa aventura, vocês já sabem, né? Deixe o like, se inscreve no canal e comenta aí embaixo o que vocês acharam desse modo doido aqui, que dá dor de cabeça aqui. Que, cara, bugado. Minecraft quebrou. A gente quebrou Minecraft, cara. Comenta aí embaixo. A gente vai indo. Até a próxima aí. Meu Deus, não acho uma caverna. Tchau.